Sobre o pênalti, o Diego é um dos nossos batedores oficiais, então só bate quem está ali mesmo, tem todo o nosso apoio, tanto ele como o Paolo, quanto o Everton pode bater, que são os batedores. Infelizmente, não entrou, fez uma defesa o Jailson, mas tem toda a nossa confiança, o Diego já fez tantos gols pela gente aí, vai continuar batendo sem problema algum. Sobre a torcida, eu não tenho muito comentário, acho que a torcida está no seu direito de cobrar. O que a gente tem é continuar trabalhando, nesse pouco tempo que tem, para a gente se preparar para o jogo contra o Curitiba, tentar encaixar cada vez melhor as peças que estão chegando e a gente tocar para frente. Acho que está todo mundo no seu direito e definitivamente está todo mundo chateado por não ter conseguido a vitória, mas agora não tem mais o que lamentar e mudar o que passou, a gente vai buscar recuperar aí na próxima partida.